Oi pessoal, sempre as dúvidas são muito, assim, comuns, as mais comuns, né? Como regar, como escolher o vaso, qual o vaso melhor, qual o substrato e quantidade de sol. Essas são as perguntas mais frequentes que eu recebo. E eu sempre posto as minhas orquídeas tanto aqui quanto no Instagram, né? E ultimamente estou perguntando muito se o vaso de barro é melhor, porque a minha postagem, a maioria é de vaso de barro, que eu estou trocando tudo, né? Vocês já sabem que eu estou padronizando tudo com vaso de barro. Então eu vou explicar para vocês a diferença dos vasos e qual é melhor para qual situação. Quando a gente compra as orquídeas, elas sempre vêm em potinhos de plástico, tá? Aí você pensa assim, mas se o produtor está usando vasinho de plástico, é porque ele deve ser bom. É bom para ele, gente, porque vasinhos de plásticos são mais baratos, retém mais umidade, ele vai economizar mais água, porque ele precisa disso, ele tem quantidades enormes de orquídeas, né? Não necessariamente o que é bom para um é para outro, e não necessariamente o que está lá no orquidário vai ser do nosso jeito de cultivo, tá? Então, é muito comum elas virem, ou vão vir em toquinho, ou vão vir assim, em vaso de plástico. Algumas pessoas cultivam no vaso de plástico e dá muito certo. Se o seu cultivo está dando certo, seja ele qual for o seu vaso, o seu substrato, não mexa, porque se ele está dando certo, você achou o caminho do seu cultivo, para o seu clima, para a sua casa, tá? Um clima não é igual do outro, um cultivo não é igual do outro, por isso as diferenças de orquídeas. O que a gente não pode chegar aqui e falar assim, este daqui é o melhor vaso. Não existe, gente, existe o melhor vaso para o seu cultivo, para o meu cultivo, entendeu? Então, eu vou explicar cada um desses para você saber qual é o melhor vaso para você, tá bom? Então, o vaso de plástico retém muita umidade, ele demora muito para secar, ele não tem ventilação, tá vendo que as raízes não ventilam? Nos orquidários, geralmente são mudas pequenas, né, gente? Essa aqui eu comprei essa semana, que eu fui em uma exposição de orquídeas, e agora eu vou replantar ela para o meu padrão aqui, que é o vaso de barro, né? As mudinhas, é bom você plantar em vaso de plástico, elas vão, porque as mudinhas precisam de mais umidade. Então, é bom, mas assim que ela pegar um tamanho já para replantar, já replanta para o seu padrão. Se o seu padrão for plástico, tudo bem. Climas muito secos, o plástico pode até ser, porque ela vai reter mais umidade. Se você não consegue molhar muito as suas orquídeas, o vaso de plástico. Mas também, se você mora numa região úmida e chuvosa, não, porque isso aqui não vai secar nunca, tá bom? Então, aí, eu tenho, ó, este daqui, que é o pau de barro. Esse vasinho chama pau de barro, tá, gente? Ele imita um toquinho, e ele tem essas nervurinhas aqui, onde as raízes entram, tá vendo? Elas gostam muito. A maioria das orquídeas são epíptas, que elas vivem em árvores. Então, elas não precisam de vaso. Por que a gente põe em vaso? Porque para a gente é muito melhor. Primeiro, que nem todo mundo tem árvore, né? Para ficar pendurando as orquídeas. Segundo, que aqui na nossa casa, a gente não tem a mesma umidade da floresta, da mata, do habitat natural das orquídeas. E lá elas têm muita umidade. Do ar, tá, gente? Isso não quer dizer que ela esteja molhada constantemente. Porque a umidade do ar, quando ela é boa, quando ela é alta, elas se nutrem dessa umidade do ar. Então, a rega pode ser mais espaçosa, tá? Então, este vasinho aqui, ele imita mais um pouquinho. Então, as orquídeas que não gostam de substrato, as que não toleram ficar úmida, que são de climas mais secos, vão bem neste vasinho aqui. É para todas? Não é para todas. Então, esta daqui gosta muito. A gente sabe quando elas gostam, quando elas começam a se fixar, a se desenvolver. Porque se você colocar num vasinho desse e não for, ela não gostou. Vai ter que trocar. Eu já tive várias outras, de outras espécies, que eu coloquei no pau de barro e precisei tirar. Porque o desenvolvimento delas já não era tão bom quanto num vaso de barro. Isso tudo, gente, é com o tempo que a gente vai vendo qual é o melhor, quem gosta do quê, do quê. Porque elas são assim. Elas escolhem o lugar, elas escolhem as coisas, tá bom? Tem gente que fala assim, mas eu não faço nada. As minhas orquídeas vão, que é uma beleza. Porque o seu clima é perfeito para ela. Quando o seu clima é perfeito para ela, você não precisa fazer nada, não. Ela vai se desenvolver, assim como lá na natureza. Ninguém vai lá cuidar delas, né, gente? Natureza, deixou lá e ela vai. Porque ali é o habitat, o clima é perfeito para ela. Aí tem os toquinhos, né? Para quem gosta de toquinho, é o mesmo processo. Raízes finas, dendóbrios gostam de toquinho. A maioria das orquídeas gostam de toquinho. O problema do toquinho é a umidade. Se o seu clima for muito seco, não vai dar certo, gente. Ela vai ressecar muito. Se o seu clima for bom, tudo bem o toquinho. Por isso que cada clima e cada pessoa vai escolher um tipo de vaso para o seu clima. Você coloca no toquinho. Se você vê que ela se desenvolve, está ótimo. Ela gostou, o clima é adequado para ela, a sua umidade do ar é boa. Então, tudo bem, né? Eu não gosto dos toquinhos. Porque a minha umidade não é tão boa assim. Eu acho que para mim dá mais trabalho, tá bom? Então, eu não gosto do toquinho. Mas isso é particular, tá bom, gente? Algumas coisas são particulares. E eu vou falar para vocês quando é particular, que é uma questão de escolha minha. E quando é uma necessidade da orquídea, tá? Tem os cachepôs de madeira. Que são esses daqui. Eu tinha várias orquídeas no cachepô de madeira. E fui tirando todas para os vasos de barro. Porque para o meu clima foi que se adaptou melhor. O cachepô de madeira é o mesmo processo. Do toquinho, desse daqui. As raízes ventilam, porque ela tem esses espaços. Elas dão uma volta nele. Gruda bastante. Como se fosse uma árvore. É um vaso bom? É um vaso bom. Seca mais rápido. Em climas mais secos vai ter que molhar mais. Mas também em época chuvosa, gente, não tem problema. Maquia a água, entra, escorre tudo e tá perfeito. Tá bom? Então é um vaso bom. Eu, particularmente, agora é uma questão de gosto, tá? Não gosto. Não gosto por uma série de coisas. Algumas eu acho que ressecam mais. Precisam de mais umidade. Então essa daqui é uma de endobro. O olho de boneca. Ela gosta. Ela se desenvolve muito bem. Em cachepô, em toquinho, em placas de fibra de coco. Essas daí são orquídeas de clima seco. Elas são orquídeas que nos toleram o encharcamento. Então elas vão de muito bem nesses cachepôzinhos aqui. Eu não gosto, primeiro, esteticamente, que eu acho o vaso de barro mais bonito. Mas é uma questão particular, tá, gente? O cachepô vai ficando feio, ele vai ficando escuro, né? Não gosto do aspecto dele. E o problema mais sério que eu não gosto do cachepô. É uma dificuldade, gente, pra fazer um replante disso daqui. As raízes grudam de uma maneira aqui, ó. Que a gente não consegue tirar isso daqui pra replantar. E orquídeas a gente tem que replantar de tempos em tempos, tá? Pra replantar, gente, pra tirar essas raízes daqui, a gente vai arrebentando as raízes. Por mais que eu deixe de molho, eu deixo de molho horas no balde com água pra amolecer. E mesmo assim, então, eu não gosto, acho muito difícil replantar orquídeas, tirar do cachepô pra replantar elas, tá bom? Tem gente que faz com cachepô e pedra brita, por exemplo, que não precisa de replante, ela não tem um substrato que fica ácido. Porque substrato fica ácido, então, de tempos em tempos, a cada três anos, mais ou menos, você tem que replantar orquídea pra tirar aquele substrato velho e colocar um substrato novo. Quem tem brita e cachepô, não precisa fazer esse replante, a não ser quando o cachepô ficou muito pequeno pra orquídea. Aí, você vem com essa planta, pega um outro cachepô e acopla um cachepô maior, tá bom? Eu acho que isso vai ficando sempre maior, tomando mais espaço. Pra mim, é inviável, mas isso é um gosto pessoal meu. Se você tem cachepô e ele vai super bem, se as orquídeas se desenvolvem, ótimo, gente, não mexe, né? Em time que tá ganhando, a gente não mexe, tá bom? O que eu quero é mostrar pra vocês as diferenças de um vaso e pro outro e você chegar na sua conclusão do qual é o melhor para o seu clima. Isso daqui em clima chuvoso é maravilhoso, isso aqui não vai ficar encharcado, tá? Em época seca, você olha mais, é só essa a diferença. Aí, eu tenho o vaso de barro, que é o meu xodózinho, todo mundo já sabe. Eu adoro esteticamente, eu acho mais bonito, gosto mais. Ele retém um pouquinho mais de umidade do que o cachepô, mas ao mesmo tempo, ele não é que nem o vaso de plástico, que vai ficar muito tempo úmido. Ele puxa a água, por isso que quando você vai pegar um vaso novo, tem que deixar ele de molho numa vasilha com água, pra ela absorver bastante água, porque senão ela vai roubar a água da orquídea, tá? Então, ele vai ficar mais tempo úmido lá, mas sem ficar encharcado, como aqui que demora pra secar, fica muito tempo úmido mesmo. Aqui pode apodrecer, dependendo da orquídea, o vaso de plástico pode apodrecer as raízes, principalmente na época de chuva, ou se você molha muito. Às vezes, a gente não sabe o quanto regar, né? Isso, às vezes, é um perigo. Então, o vaso de plástico, ele é mais difícil por causa disso. E eles são todos furados, porque aí você, quando for comprar, você compra vaso para orquídea. Você já pede lá um vaso para orquídea. Eles são todos furados, porque isso vai ventilar, vai vazar mais a água, tá bom? E, gente, olha que linda! Tá linda, né, essa Denfall? Muito linda! Olha as raízes, pro meu clima se desenvolve melhor. Gosto mais do vaso de barro. Eu me adaptei mais com vaso de barro. E tudo é adaptação. Você vai ter que se adaptar com o seu clima. O que é melhor pra você? Quanto tempo você tem pra fazer manutenção, pra molhar? Tudo isso. O espaço que você tem, você tem só uma parede, por exemplo? Eu tenho algumas coisas aqui nas paredes, né? Parede é legal. Orquídeas nos toquinhos, que você pode pôr ali na parede. Vaso de barro, que é vaso de parede. Você põe um gancho na parede e coloca o vaso ali. Como eu tenho as minhas falenopsis, que elas estão no painel. Elas são vasos de barro e de parede. Então, eu vou e encaixo no gancho. As opções são muitas de vaso. É só que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco opções de vaso. E tem as árvores, né, gente? Pra quem tem árvore, e dependendo da árvore, não é qualquer árvore que você pode plantar as orquídeas. E não é qualquer orquídea que você pode pôr em árvore, tá? Tem orquídea que necessita de mais umidade, necessita de um vaso. Então, conhecer orquídea é um bom começo. Se a sua orquídea é uma falenopsis, se ela é um dendobro, se ela é uma oncídio, essa daqui é uma chuva de ouro, tá? Essa daqui é uma catleia, intermédia. E essa daqui é um dendobro. E essa daqui é uma micro. E cada uma vai pedir uma coisa, tá bom? Se você tem dendobros, eles são, assim, os mais fáceis, dependendo do seu clima de cultivo. As falenopsis, embora vendida facilmente, encontrada a qualquer época do ano, florida em qualquer época do ano, não é tão fácil assim, não, tá? Ela você não pode deixar no sol, ela não pode ficar tomando muita chuva, porque as raízes dela são grossas, aquilo encharca, né? Então, ela é um pouco mais cuidadosa, tá bom? Mas depois que você pega o jeito também, aquilo vai, que floresce, floresce meses e floresce todo ano, é muito linda, né? A denfal são orquídeas fáceis, de fácil cultivo, tá bom? E é isso, gente. É as diferenças de vaso e você conhece o seu clima. Se ele é seco, se ele é úmido, se chove muito, se não chove, pra você escolher e padronizar. Por que que é importante padronizar? Quando a gente tem todas no toquinho, todas vão secar rápido e todas juntas. Você sabe que você pode chegar lá e molhar todas de uma vez. As de barro também, teoricamente, vão secar quase todas juntas. Dependendo, lógico, da raiz, se ela é fina, grossa, se o vaso é pequeno ou se o vaso é grande. Mas aí é outra... Eu fiz um vídeo, faz pouco tempo agora, sobre quando regar a orquídea. Porque essa é uma outra dúvida, gente. Quando regar a orquídea? Eu acabei de fazer um vídeo e vou deixar aqui o link dele no final da tela. Quando acabar o vídeo, ele vai estar aqui no final da tela. Pra vocês clicarem nele, cai direto lá no vídeo. Tá bom? Pra você assistir quando regar as orquídeas. Um fator importante das orquídeas, posso até fazer um vídeo à parte, é replantar assim que chega. Por quê? Vou fazer um vídeo falando por que que a gente tem que replantar quando você compra uma orquídea, quando você ganha uma orquídea, tá? É isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Que você consiga escolher o melhor vaso pra você com o seu clima. Tá bom? Seja ele por gosto pessoal ou por clima, tá? Mas você só vai saber qual é o melhor vaso pra você. Se perguntar pra mim qual é o melhor vaso, pra mim, gente, pro meu cultivo, é o vaso de barro. Tá bom? E acho que ele é o melhor pra maioria dos cultivos. No meu entendimento. Tá bom? Porque como ele não fica tão encharcado como o vaso de plástico, como ele não seca tanto como o toquinho, eu gosto mais do vaso de barro. Ele é mais geladinho, né? O vaso de barro, ele deixa mais fresquinho. Então, ele tem uma série de qualidades que eu gosto muito do vaso de barro. Mas pode ser que você não se adapta ao vaso de barro. O toquinho é mais fácil, ele diz que sai mais barato. Se você, principalmente se você tiver acesso a perto de casa, toquinhos que sempre alguém pode uma árvore, sempre escolha uma árvore boa, não pode ser qualquer árvore. Tem árvore que apodrece muito rápido, aí você coloca no toquinho e não dá muito certo. O toquinho tem que ser de muita boa qualidade. Mesmo assim, eles apodrecem, então eu prefiro o vaso de barro. O vaso de barro é muito fácil você tirar a orquídea daqui, deixou de molho um pouquinho na água, gente. Ela desgruda facilmente a raiz dela, sem a gente fazer estrago nenhum com as raízes, tá bom? Eu não tô aqui pra convencer você que o vaso de barro é melhor. Eu tô aqui pra te mostrar as diferenças de vaso e qual vai ser a melhor opção pra você. E aí você escolhe qual a sua melhor opção, tá bom? Espero muito que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, por favor. Compartilha, gente, esse vídeo com outras pessoas, que isso vai me ajudar a comentar, compartilhar, dar like. E se inscrever, se você ainda não é inscrito, né? Tchau, pessoal. Até um próximo vídeo.